Boa noite pessoal, nós resolvemos fazer essa homenagem, essa noite ao cineasta Franco Zeffirelli. Franco Zeffirelli morreu agora no dia 15 de junho, aos 96 anos uma grande perca para o cinema e um homem que trouxe uma vasta contribuição para o cinema mundial, principalmente em relação aos clássicos, essa pérola que esteve nesse tempo contribuindo para o mundo cinematográfico. Então é realmente uma grande perca, mas também foi um cineasta, um diretor, que deixou para nós um grande legado. Franco Zeffirelli, além de cineasta, ele também foi arquiteto e senador. Ele esteve no Senado desde 1994 até 2001. Então ele foi um homem também do cinema, da arquitetura e da política, o que se tornou praticamente quase que uma regra de grandes nomes do cinema estar sendo... incluído dentro do sistema político dos seus respectivos países. Zeffirelli também deixou para nós, não dá para falar de toda a sua obra, mas prestaremos essa homenagem e citaremos alguns, por exemplo, a Megera Domada, onde tiveram a participação de Elizabeth Taylor e o Richard Burton, também tivemos o clássico de Otello, Romeo e Julieta, de 68, onde ele acabou ganhando vários prêmios, são grandes clássicos que esse renomado diretor escreveu também algumas coisas, que ele contribuiu para o cinema e tantas outras obras. nasceu em Florença e acabou falecendo agora em Roma, nasceu dia 12 de fevereiro de 1923 e morreu agora no dia 15 de junho de 2019. deixou um legado, mas do meu ponto de vista, além de tantas outras coisas da sua contribuição relacionada mais diretamente à Itália, eu tenho para citar quanto a Franco Zeffirelli essa grande obra, essa grande obra que ele produziu também, em 1976, ele produziu essa obra Jesus de Nazaré, ou melhor, ele foi o diretor, a produção foi o do Vicenzo Labella, mas o diretor foi Franco Zeffirelli. Ele dirigiu essa obra Jesus de Nazaré, que teve aqui no Brasil, foi lançada pela antiga top tape, 279 minutos, e talvez a melhor interpretação de Jesus de Nazaré, ou a melhor interpretação de Jesus Cristo. Há tantas outras interpretações, algumas até um pouco fora da realidade fática que é proposto na Torá e também nos Evangelhos. O Franco Zeffirelli, quando dirige esse filme, atores renomados na época, inclusive a participação de Ernest Bornai, de Robert Paul, inclusive o Robert Paul, foi escolhido para a interpretação de Jesus Cristo. É curioso, porque o Robert Paul, no momento, nessa época, ele se considerava até um ateu, e ele veio interpretar Jesus Cristo e a interpretação, tirando essa questão de lado. A interpretação de lado, a interpretação do Robert Paul foi excelente, muito boa. Interpretação extraordinária. E, ao meu ver, é melhor que a Paixão de Cristo, esse que foi dirigido pelo Mel Gibson, que ele trata especificamente a crucificação. Esse aqui não, esse aqui é mais completo, porque ele trata desde o início. Ele traz toda a trajetória de Jesus Cristo, enquanto que o Mel Gibson procura retratar mais a parte da crucificação. O do Mel Gibson talvez seja mais comercial, mas eu ainda considero Jesus de Nazaré de Franco Zeffirelli a grande obra sobre Jesus Cristo. E, no Brasil, nós tivemos o privilégio da distribuição da Top Tape com a dublagem do estúdio Dubla Video. Então, nesta noite, de homenagem a Franco Zeffirelli, que morre com 96 anos, deixando o legado, eis o legado. O melhor Jesus Cristo das telas do cinema foi dirigido por Franco Zeffirelli. O Canal do Mourão presta esta homenagem a este grande diretor, cineasta, escritor, arquiteto, senador, Franco Zeffirelli. Descanse em paz. O Canal do Mourão fica por aqui e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.